Olá, seja bem-vindo! Saúde na TV! Eu me chamo Catiane de Conto e hoje estou aqui com Adelir, Adelir Deon, aonde eu vou falar para vocês sobre a nossa qualidade em acomodar o nosso corpinho quando nós vamos relaxar, nós vamos descansar, dormir. Olha que legal, porque a gente passa o nosso dia a dia fazendo muitas atividades, trabalhando e a gente às vezes não pensa na qualidade e da onde colocar o nosso corpinho, um bom sofá, uma boa cama, um bom colchão. Então hoje eu trouxe para vocês o Adelir. Adelir, seja bem-vindo! Muito obrigada pela presença! Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar esse momento contigo, com todo o pessoal que te acompanha e é muito gratificante estar aqui na tua presença. Muito obrigado! Obrigada! Nós que agradecemos, né? Nossos telespectadores, aonde a gente sempre traz temas diferentes, né Adelir? Eu sempre gosto de trazer para vocês, meus telespectadores, coisas que contribuem à nossa saúde e temas que saem dentro da nossa rotina. E a gente acaba no dia a dia, né Adelir, não pensando numa qualidade, num local adequado, numa cama adequada, num colchão adequado para descansar. A gente faz tanta coisa durante o dia, a gente pensa em comprar um bom carro, arruma a casa, em viajar e às vezes a gente esquece da qualidade da nossa coluna, né? Os nossos ossos, nosso corpo, né? Ele precisa descansar, principalmente a nossa coluna vertebral. Nós, nos primórdios, na verdade, nós somos feitos para ser quadrúpedes. Só que daí, com o passar, a gente somos bípedes. Ótimo! E durante o nosso dia, a gente passa muito tempo de pé, a gente corre, a gente fica sentado, enfim, em várias posições, em várias profissões. Pessoal que é pedreiro, pessoal agricultor, ou quem fica no computador também, a gente acha que é só atividades pesadas, mas é o computador também. E a gente esquece, e aí, de noite, vai para casa e quer descansar. E às vezes a gente não consegue dormir direito, não sabe o que acontece, procura médico, faz exame, não tem nada. E a gente não pensa, opa, no colchão, numa qualidade na nossa cama, para descansar a nossa coluna vertebral. Como que é importante, né, Adelir, a nossa coluna vertebral? Adelir tem nove anos de experiência, já no ramo, lidando, né, Adelir, com N casos, trabalhando em pesquisas, em estudo, para produzir. Tu começou passando, vamos dizer, vendendo o produto que te vendiam como bowl, e aí o Adelir amou, viu o resultado, né, Adelir, começou a estudar e hoje fabrica. Então, tem uma experiência imensa para trocar para nós, expandir para nós. Como, o que a gente pode fazer para dormir bem, Adelir? Conta um pouquinho da tua experiência, o que tu pode explicar para nós sobre isso? Catiane, nesses nove anos de experiência no ramo de colchão, que é a atividade que a gente exerce, a gente criou o hábito de direcionar sempre para um bom colchão, para que as pessoas, tanto o agricultor, de qualquer ramo de atividade, chegue em casa, descanse, num bom colchão, e a gente procura direcionar sempre um colchão em 100% de espuma, tá? Que ele vai te acondicionar melhor a tua coluna vertebral, vai te dar o descanso que realmente tu precisa, que hoje e nos tempos anteriores também, se recomenda no mínimo oito horas de repouso de sono, para tu recuperar, para tu repor tuas energias, tuas perdas físicas e mentais que tu tem durante o dia. Então, nós direcionamos sempre um bom colchão, que seja principalmente 100% espuma, tá? Ah, interessante. Porque a gente escuta, na verdade, eu não tenho muito conhecimento, até dei uma pesquisada, e até fiquei cuidando em casa e alguns pacientes, enfim. A gente escuta bastante, né? É, ah, vou comprar um colchão, vou trocar a minha cama, nananã. E aí, a gente pensa antigamente, não tão antigamente, né? Eu vejo que ainda muitas pessoas falam sobre o colchão de mola, é confortável, e também tem aquele ditado, né, Adelir, também, quanto mais duro, melhor. Eu vejo pela experiência dos meus pacientes, e minha própria experiência, que aquela, essa questão, que quanto mais duro o colchão, já não é mais tão melhor assim, né? Isso foi uma crença que foi criada, né, Adelir? É, isso, na verdade, é assim, ó. Pra cada biotipo tem, a gente direciona um colchão, tá? Mas nunca um colchão agressivo. Um agressivo é um colchão muito duro. Consequentemente, tu vai acordar com dor no ombro e dor no quadril, porque ele vai te agredir. Sim. Então, hoje, com as tecnologias que tem, existe também a possibilidade de se fazer um colchão. Um exemplo, o casal, existe uma disponibilidade de peso muito grande. Sim. Se faz proporcional ao peso de cada, tanto de marido quanto de mulher. Existe essa possibilidade na tecnologia que tem hoje, tá? Então, assim, ó, colchão muito duro, talvez hoje não seja mais o indicado. Sim, já virou um mito. É, tu tem razão, um mito, porque ele vai começar a agredir. Sim. E nós, com todo o nosso trabalho forçado, e, enfim, todas as nossas dificuldades do dia a dia, a gente tem que ter um colchão que se adequa ao nosso biotipo físico. Ai, que legal. Tu sabe que a gente trabalha, né, vários fisioterapeutas, trabalham com a biomecânica, né? Então, é com a parte da ergonomia. E eu vejo muitos profissionais hoje voltados na questão da postodrologia, que é com palmilhas, né, adaptação, tem todo um estudo profundo. Tem a questão do colchão, né? Tem muitos colegas que já estão trabalhando nessa questão de, ah, o biotipo corporal antigamente, também nem tão muito antigamente, a gente pensava que, ah, vou na loja e vou comprar um colchão. Vou casar. Ou, já está antigo o meu colchão, vou trocar esse colchão. Ah, vou numa loja, vou ali e vou comprar. E hoje a gente até observa, né, como tem bastante lojas. E cada loja vendendo o seu artigo científico, né, Adelir? Ah, não, esse colchão é pra tal coisa, esse colchão acontece isso, esse colchão ele recupera, até teve um que eu achei engraçado, que ele recupera problemas digestivos. Eu fiquei pensando, né, eu disse, nossa, mas até recupera problemas digestivos, né, estão apelando. E, na verdade, tem um fundo, sim, né, dentro dos estudos, dentro da ciência, que comprovam que, dependendo do biotipo, né, o produto, ele age, porque enquanto que a gente dorme, a gente pode utilizar, né, de ferramentas que o corpo vai se automagnetizando. Explica pra nós como funciona disso, se tem algum produto, o que que tu tem de experiência com isso? Quanto ao posicionamento correto num colchão que a gente trabalha, tem lógica, sim, porque a coluna vertebral é o centro do equilíbrio da nossa massa. Do nosso corpo. Do nosso corpo. Então, todas as ramificações nervosas estão interligadas na coluna vertebral. Em cada órgão tem um sistema nervoso que está ligado em uma vértebra ou lá dentro da nossa coluna. E se de noite você não está bem posicionado, se o colchão não é adequado, é lógico que você vai acordar com dor, você não vai conseguir dormir. E se você está bem acondicionado, as tuas vértebras estão bem separadas, que elas estão se reidratando durante uma noite boa de sono, com certeza todo o teu sistema vai funcionar melhor. Sim. Tanto o intestino, sanguíneo, todo o teu sistema vai ter uma boa, vai funcionar melhor, tá? Tem uma boa funcionabilidade, né? Isso. O nosso sistema é linfático, né? A gente passa muito tempo de pé, muito tempo sentado, e o nosso sistema linfático, ele acaba ficando mais lento, a gente começa, o nosso rim também acaba entrando um pouquinho mais em sofrimento, porque a gente, nossa correria, a gente deixa, ah, eu vou no banheiro depois, vou executar, nananã. E quando a gente deita, a gente relaxa, então o nosso corpo, não importa, dentro da minha experiência na área da saúde, eu acredito assim que não importa, no primeiro momento, o tipo de colchão, de lugar. Quando tu deitou o teu corpo, teu corpo já está entrando no estado de relaxamento. Porém, se ele tem algo adequado, é ótimo, porque daí ele relaxa e ele se conecta, uma auto cura, um auto equilíbrio do nosso corpo. Então, eu vejo que, como que é importante ter, né, Adelir, essa nova visão e nova opção para nós todos de colchão. E entender um pouquinho que não é simplesmente ir lá comprar um e levar para casa qualquer um, e sim procurar entender como é importante, né, Adelir? É, com certeza. Modifica tudo, né? E tudo tem uma modificação, porque além de corrigir a postura, um colchão ortopédico, ele tem também pastilhas de infravermelho longo e de magneto que agem no líquido do organismo. Consequentemente, tu vai ter menos dores, teu rim vai funcionar melhor. Dentro de uma terapia natural. Claro. Não usando nada de química, de laboratórios, né, então é uma coisa mais natural. Interessante. Então, vamos aos nossos colaboradores e já voltaremos. Não, velho, tá difícil pra ler esse jornal. Eu preciso me comprar uns óculos, minha velha. Mas vai lá no Mercadão dos Óculos. Qualidade com preço justo, você só encontra no Mercadão dos Óculos. Caxias e Farroupilha. Olá, saúde na TV, sejam bem-vindos. E hoje, falando pra vocês, o Adelir, uma pessoa que tem experiência, aonde se aprimorou. E hoje, né, Adelir fabrica, né, colchões específicos pra saúde nossa. Aonde que a gente tem uma saúde, uma saúde física, uma saúde mental. Porque quanto é importante o dormir, como eu já falei num programa pra vocês, né, como que é a qualidade do sono. E como agora é importante acomodar, como a gente diz, né, o nosso corpinho em algo, ai, gostoso. Até a gente tava falando, né, quebramos, né, esse, virou um mito, né, deitar em algo duro. Não tem problema na coluna, tem que ser duro, 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 duro. Até brinco com meus pacientes, então vamos deitar no chão. Então, graças a Deus, isso se quebrou, né, o deitar em duro até não é indicado, né, Adelir, ele cria uma agressividade no corpo, como a gente já ouviu falar. E a gente tava falando, então, sobre questões novas que estão no mercado, infravermelho, pastilhas, conta mais, explicadinho pra nós, aonde que entra o infravermelho, as pastilhas, os benefícios, conta um pouquinho pra nós. O infravermelho longo, que está no piramidal do colchão, do nosso colchão, ele age como anti-inflamatório e também ele tem ação diurética. Ai, que legal. Então, assim, eu te diria, assim, que o infravermelho longo hoje, no colchão, ele tem não tanto quanto os efeitos solares, mas daí se tu não tem aquela condição de estar no sol e pegar sol todo dia, tu vai ter esse tratamento no colchão, através dessa pastilha, tá? Que bacana. Então, ele te ajuda também, as pessoas mais idosas, a calcificação dos ossos, tem N benefícios, tá? Que legal. E alguns deles, tá? Se tu for se aprofundar, a gente vai ficar aqui falando um dia de benefícios, de infravermelho longo. Então, quer dizer que o infravermelho longo, ele atua até a questão do sol, isso? É, ele... Ele chega a substituir, como que é isso? É, mas assim, ele substitui aos raios solares, tá? Então, o mesmo efeito... Tá dormindo. E tá dormindo. E tá agindo. E tá agindo. Ai, que legal. Então, na verdade, o que que o nosso colchão, ele te proporciona? Sim. Uma qualidade de sono melhor, tu vai dormir melhor e também vai estar se tratando. Olha, que bacana. Através do infravermelho e do magneto que também tem, que é outra pastilha que também tem no colchão. Ai, que bacana. Como é importante para os nossos idosos, né? Para nós também. Mas eu vejo os nossos idosos, a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo, né? Massa óssea, sim. Vai criando desgastes, né? Calcificações. Ai, que bacana. Por isso que quem usa, né? Esse novo método, né? De dormir, né? Porque é o novo. Tudo é novo. Nós estamos numa era nova. Que coisa boa, né? E como é essa era nova, dormir também com qualidade e como recupera o sistema. Tu estava falando no sistema renal, como eu já tinha explicado. A gente fica muito tempo de pé, sentado. Como é importante drenar. E esses magnetos, como funcionam? Onde eles ficam? O que acontece no nosso corpo, Adelino? O magneto, ele também fica no piramidal, tá? Que também é uma espuma de alta drense tratada, tá? Ah, tratada. Tratada. Ela é impermeabilizada. E nesse baixo relevo tem o infravermelho e o magneto. O magneto também age muito no líquido do nosso corpo, principalmente na circulação sanguínea. Olha... Consequentemente, se você tem uma boa circulação sanguínea, menos dores. Teus sistemas vão funcionar melhor. Enfim, a gente tem isso para oferecer, tá? Pastilhas de infravermelho e magneto que estão acondicionadas no colchão. E é tudo no mesmo colchão? No mesmo colchão. No mesmo colchão. No mesmo colchão. No mesmo colchão. Tu sente desconforto e ele é gostoso, além de tudo, de deitar. Ah, ele é fantástico. O colchão é fantástico. Tu sente a diferença, assim, quando tu começa a ser usuário de um colchão nesse segmento, você não retorna para o colchão convencional. Sim. Mesmo que o colchão convencional também é bom, tá? Claro, claro. Mas hoje a gente tem a opção do colchão, vamos dizer, terapêutico. Dá para classificar assim? Pode, pode classificar. Tu tem a opção e tem acesso, tá? A adquirir o colchão. Que legal. Se houve épocas que o colchão com magneto, como se chama na época aí, era muito caro. Hoje não. Hoje existe acessibilidade bem mais fácil de se adquirir um. Muito mais acessível. Sim, porque tudo tem a questão de custos, né? Eu vou comprar um colchão, vamos dizer, vamos classificar um colchão convencional e um colchão terapêutico. Um colchão convencional, vou comprar um colchão convencional é tanto. Um terapêutico é outro valor. Mas realmente eu vejo que funciona. Eu também já tenho experiência com o colchão terapêutico. Como tem diferença, por mais a gente corre e faz tanta atividade durante o dia. Tu deitar num colchão convencional, para fazer até o teste, né? De ler o colchão, ver convencional uma noite. E depois, num colchão terapêutico. Nossa, a diferença é fantástica. E também tem agora no novo... Estava pesquisando e, pelo que eu sei, vocês também têm esse produto de benefício às pessoas. Eu brinco que é o treme-treme. A massadinha. Eu brinco que dá coceirinha. Sim, a gente, além de todos esses benefícios que a gente comentou, a gente também tem a terapia da massagem, tá? Que é muito bom. Deitar lá, ficar quietinho. Tem testemunhos de clientes que eles não ficam sem tanto o colchão quanto a massagem. Então, tu pensa, um dia desgastante de trabalho, de pé, sobe, desce, escada e desgaste emocional. E hoje, as energias que tu chega em casa e tu tem o teu colchão quando a tua massagem. Isso é fantástico. Fica gostoso o nosso papo, né? É interessante que o dia eu botei tal da massagem lá, que a gente não está acostumado e a gente vê que o nosso corpo não circula como a gente acha que está. Eu faço atividade física, corro pra frente e pra trás, não paro. Faço atividade física diariamente ou até duas vezes ao dia, pessoal. Olha só. E assim mesmo, quando fui utilizar, deu aquela sensação que eu brinco mais. Ai, que coceira, ai, que coisa estranha. Mas por quê? Porque o meu corpo não estava circulando. Olha que interessante. Isso me chamou a atenção. Porque não, imagina, faço até duas vezes atividade física por dia, corro, vai pra frente, vai pra trás, dorme tarde. Não, não vou ter problema de circular, eu vou colocar só pra relaxar. E aí eu observei que sim, que assim mesmo, com tanta atividade, a gente tem. Então, pra vocês observarem como o nosso corpo, o nosso metabolismo de algumas pessoas, pelo menos o meu, é lento. Isso me chamou bastante a atenção. É, veja bem. No tripé de uma boa saúde, que entra alimentação, prática de exercício físico e... Água, né? Líquidos, né? É. E o primordial, pra completar esse tripé, é o colchão. Olha só. Então, pra tu ter realmente essa qualidade de vida, você tem que fazer essas três coisas. Alimentação, praticar algum tipo de exercício físico e dormir bem. Dormir bem. Sim. Fundamental. Fecha um triângulo, né? Porque o dormir, não adianta a gente ter uma atividade física intensa, comer direitinho, tomar água, beleza. E não dormir. Como o sono é importante e a qualidade pro nosso corpo. Conta pra mim, coloca pra saber, passar um pouquinho pros meus telespectadores, a experiência com seus clientes. O que que eles falam, o que que eles dizem, que é tão bonitinho de ver resultados, né? É a parte mais gratificante é escutar testemunhos de clientes satisfeitos com o produto. Que existem valores e o que a gente mais escuta deles. Se eu sabia, eu tinha comprado antes, por isso me fez muito bem. Sim. Eu sou outra pessoa. Enfim, é gratificante ouvir isso de nossos clientes satisfeitos. E eu te diria assim, ó, rejeição a esse tipo de colchão hoje não existe, porque tu faz pós-venda, tu dá todo acompanhamento, toda assistência técnica, período de adaptação. Porque tu passa por um período de adaptação. Mas assim, é gratificante, tá? Não tem preço que pague, tu ouvir do cliente que ele tá satisfeito. Tá satisfeito. É o dormir bem não tem preço, né? Vamos dizer assim. E é bacana ver essa troca, essa troca de energia e um conta uma história e conta outra história. E qual que é o público? A delirou o público, é mais pessoas de terceira idade. Qual que é o público mais que tá sendo adapto a esse colchão terapêutico? Houve uma época que eram pessoas na média idade, da meia idade pra idoso, tá? Hoje, a juventude criou a consciência de que precisa começar a dormir bem antes. Em um período, tem que antecipar os períodos. Sim. Hoje, então, o nosso público, o público que a gente trabalha, entrou a juventude. Ah, que legal. Que também eles estão pensando em ter uma qualidade de vida e uma qualidade de sono melhor. Ah, que bacana. Bom saber disso, né? Antecipar e prevenir. E prevenir. É uma prevenção. Vamos aos nossos colaboradores e já voltaremos. Existe uma linha tênue que separa quem vende medicamentos de quem cuida de você. A Agafarma é uma rede de cuidados formada por profissionais que são referência em saúde. Com espaços pra acolher com carinho toda a família, cuidar de sua saúde com atendimento humanizado e cuidar dos farmacêuticos profissionais pra garantir o seu bem-estar. Oferecendo acesso à saúde com o cartão Agafarma, pra que sua família viva sempre bem. Agafarma. Cuida com o coração. Cuida com o coração. Agafarma, em Farroupilha, em dois endereços, para melhor atendê-lo. Júlio de Cacilhos, 784 e na rua Coronel Pena de Moraes, 397. Olá, voltando Saúde na TV. E encerrando já o nosso programa maravilhoso, falando sobre a qualidade, o bem-estar do nosso sono, do nosso corpinho. Acomodar a nossa máquina humana perfeita, né? Que a gente merece ter um descanso de qualidade, um descanso terapêutico. Como? Hoje tem várias opções. Nós temos colchões terapêuticas de Ns e Ns marcas, de Ns e Ns fabricações, né? Adelir. Mas ter uma qualidade. E a gente estava falando sobre prevenção. Que legal! Então, tem bastante clientes procurando da nossa idade, 30, de 20 anos, procurando para uma prevenção. Com certeza, essa consciência, eu diria que foi antecipada, tá? A juventude, nós somos jovens também, isso é uma honra para nós. Nossos filhos estão usando, tá? Verdade. As crianças também, lógico que para uma criança você tem que fazer um colchão adequado para o peso. Tanto quanto para uma pessoa idosa de mais de 60, 70 anos também, você tem que produzir adequadamente ao biotipo dela. Sim. Mas assim, o público é muito variado. Ah, que bom! Houve essa conscientização e está tendo uma aceitação muito boa. Ah, que bom! Que bom saber! A gente fica mais tranquilo porque está chegando a nova informação, a nova percepção de vida, a nova percepção de qualidade de saúde. E a gente vai procurando a prevenção. Adelida, deixa um recadinho para os nossos telespectadores. O que você diria para eles? O que eles podem modificar a percepção? O que eles podem procurar o melhor para a sua qualidade de sono? Para que você tenha uma noite boa de sono, direcione na compra do seu colchão um colchão 100% de espuma. É uma dica muito boa, tá? 100% de espuma. E invista na sua saúde. Não pense no valor. Se você pensar em um valor só, você nunca vai adquirir um produto com uma qualidade e uma tecnologia que a gente tem para oferecer. Então, não tenha medo de investir em você mesmo. Isso aí. Ai, que lindo! Gratidão, Adelir! Obrigada! O programa é maravilhoso! Então, vamos cuidar, vamos observar o nosso colchão. Eu queria falar... Não tenho mais tempo! Acabou o tempo! Vamos combinar de novo, Adelir! Eu queria falar de... O que você indicava com quanto e quanto tempo trocar o colchão? Mas estourou o tempo. Então, na próxima, nós vamos falar sobre outras dicas, sobre quanto tempo temos que trocar. Adelir, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Uma ótima semana! Eu agradeço a oportunidade de poder compartilhar esse momento maravilhoso. Sempre está na tua companhia. É fantástico. Obrigada! E é uma honra para nós estarmos aqui, poder contribuir com você, com o público e esclarecer algumas dúvidas. E a gente se põe à disposição para poder voltar. Adorei! Uhul! Adorei! E tudo fica sublime! Vai a dica! Tudo fica sublime! Tudo é sublime! Isso aí! Uhul! Gratidão! Notissimo! Track zero! E também tem outras dicas. Hey! Está o ciclo! Aqui vai conhecer! Que é o ciclo! Eu também tenho um ciclo! para a si! É o ciclo! itão! Esa o ciclo! Obrigado.